Esse é o podcast Ranking Rádio Disney. E chegou o momento mais esperado pra mim, pra você e pra quem gosta de música. A hora do Ranking Rádio Disney. E como sempre, a gente tem muita informação, curiosidades e música pra você, não é não, Serginho? Opa, Pri, claro, tudo bem com você, hein? E também você que tá ouvindo a gente, como é que tá, hein? Tudo bem por aí? Espero que estejam todos bem e obrigado por dar play em mais uma edição do nosso Ranking Rádio Disney. Nem a nossa retribuição começa com esse episódio cheio de coisa boa, né, Pri? Bora lá! E temos duas estreias essa semana, porque cê sabe, né, o quanto a gente gosta de novidade. Eletrônico ou MPB? Bom, aqui nem precisa escolher, tem as duas. A candidata da semana é de uma diva e a música é de cinema. A subida máxima é de uma parceria que ninguém sabia que queria até acontecer. No Ranking Rádio Disney tem história, tem comemoração por aqui, de um dos maiores nomes da nossa música. E claro, né, não podia faltar aquele momento que todo mundo espera. As cinco mais pedidas da semana no Aguardado Top 5. Chegou a hora! Estreia Ranking Rádio Disney. Vamos começar já com uma parceria da MPB que combinou demais, Nando Reis e Jão, viu? Que dupla, né? Eles regravaram a música assim, dando nova roupagem a essa faixa que originalmente faz parte do disco Sim e Não, lançado pelo Nando em 2006, Pri. E como combinaram mesmo, né, Serginho? O Nando tem essa característica, né? Ele escolhe seus parceiros a dedo e quando vai gravar sai sempre um resultado quase perfeito. Uma das primeiras colaborações que ele fez depois que saiu do Titãs foi com a Marisa Monte, que chegou, né, até a ser a namorada dele. É dele, por exemplo, a música Ainda Lembro. E foi a Marisa que apresentou pro Nando sua próxima parceira, Cássia Ehler. Eles eram um daqueles amigos bem próximos mesmo, né? Fizeram vários trabalhos juntos, inclusive a música All Star é sobre ela. A gente até perguntou pro Nando se pudesse falar com a Cássia hoje o que ele falaria pra ela. Vamos ouvir aqui, ó. Posso falar? O mais importante que eu tinha a dizer pra ela, eu disse em vida que tá presente na música All Star. Então, nada mudou desde lá. O meu amor, a minha admiração, a nossa amizade. Então, assim, o que eu pude dizer, eu disse e diria de novo, como digo todas as vezes que subo ao palco e canto essa música. Nossa, linda demais essa música. A mensagem, né, que ela traz, eu fico até emocionada. Bom, mas por aqui a gente fica com outra parceria e outra música incrível do Nando Reis. Sim, com o Jão, nessa posição aqui, ó. Posição 35 Estreia Ranking Rádio Disney De 8 pra 80, né, Pri? A gente muda da MPB pro eletrônico do Alorque, hein? Seu sucesso mais recente é Run Into Trouble, com vocais de Dan Smith, vocalista da banda britânica Bastille. Ô, música boa, né? Só na primeira semana foram mais de 3 milhões de streamings, sabia? E o clipe já tá chegando a 1 milhão de views, Dona Priscila. Eu vi esse clipe, viu, Serginho? Ele mostra imagens, né, de bastidores da turnê pela América Latina, com cenas do Lollapalooza da Argentina, Chile e Brasil. E a gente acompanha um pouco do que acontece momentos antes dos shows, como a montagem dos cenários, dos ensaios, a concentração, a movimentação atrás dos palcos. Dá aquela sensação de inverter no lugar da plateia, né, que ao invés de permanecer em frente ao palco, basta ter acesso aos bastidores e a visão do Alorque diante da multidão. Ficou bem legal mesmo, e ainda com essa música de fundo, né? Não é à toa, ela já entrou aqui no nosso ranking, Alorque e Bastille, nessa posição aqui, a posição 27. Candidato ao ranking Rádio Disney. A gente falou no começo que ia ter música de cinema por aqui, e chegou o momento. A candidata da semana é Hold My Hand, da diva Lady Gaga. Ela fez essa música como tema do filme Top Gun Maverick, novo filme do Tom Cruise. Eu vi que o Tom Cruise apaixonou pelo trabalho da Lady Gaga, né? Ele falou que ela é extraordinária e incrível, e que o último show ao vivo que assistiu foi o dela, né? E até foi depois no camarim agradecer o grande momento que passou assistindo essa apresentação. Tem até uma foto dos dois nos bastidores aí circulando na internet, viu, Pri? Muito legal a foto, né? Na verdade são duas, viu? Ela dando um beijo na bochecha dele, e a outra dele beijando a bochecha dela. Ó, e depois eu fiquei sabendo também que a Gaga não fez só a música tema, não. Ela ajudou em toda a trilha sonora do filme. E olha, quem fez essa trilha foi o Hans Zimmer, ganhador de Oscars e Grames. Enfim, nome forte do meio, né? Mas mesmo assim, chamaram a Lady Gaga pra dar aquele toque final, né? Reconhecimento que fala, né? O clipe de Hold My Hand é muito legal também. Ele mistura cenas do novo filme Top Gun com o antigo, e ainda mostra Gaga cantando com um piano em plena pista de voo visual lindão, né? E é essa a nossa candidata. Se você gostar, é só pedir por aqui no 94399-9130, tá bom? Quem sabe semana que vem ela não estreia entre as mais pedidas. Então vamos lá, Lady Gaga, Hold My Hand. Candidato ao ranking Rádio Disney. Subida máxima. O J Balvin fez aniversário no último dia 7 de maio, né? E temos um presente aqui pra ele. Aliás, nós e os fãs, né? É que todo mundo pediu bastante a música dele por aqui e garantiu a subida máxima da semana. Sigue sua parceria com o Ed Sheeran. Escalou sete posições. Merecido, né? E já aproveito pra dar meus parabéns pro J Balvin, viu, Bri? Ah, também quero, viu, Serginho? Parabéns, J Balvin. E o que eu gosto nessa parceria é que o Ed Sheeran fez questão de aprender espanhol pra cantar com o colombiano, viu? Ele falou que foi um verdadeiro desafio, mas que se divertiu muito com as aulas, os assentos e a pronúncia. Os dois cantam juntos também na faixa Forever My Love lançado junto com o Sigue. Ouve só um trechinho. Linda essa música também, né? Aliás, o Balvin falou que queria que o Ed conhecesse o mundo reggaeton e o convidou pra conhecer seu mundo. E as duas músicas mostram bem isso, né? Em Forever My Love, Balvin tá mais pop, romântico. E em Sigue, é o Ed que se joga mais no reggaeton. Verdade, viu, primi? Mistura boa essa aqui. Então, por aqui, Sigue. Saltou sete degraus da posição 38 pra essa do botão que eu vou apertar agora. Posição 31. O ranking Rádio Disney tem história. Essa música é inconfundível, né? E a gente começou com ela porque estamos comemorando o aniversário dele. Ele que é um dos maiores hitmakers do Brasil. Lulu Santos. Ele fez aniversário no dia mais cheio de acontecimentos desse mês, né, Pri? 4 de maio. Por quê? Nesse dia também é comemorado o Star Wars Day. E a gente sorteou um monte de prêmios aqui na Rádio Disney, né? Fez um ano que perdemos o humorista Paulo Gustavo também. E um ano da vitória da Juliette no BBB 21. Dia cheio, né? Dia importante esse, né, Serginho? Olha, o Lulu completou 69 anos de muito sucesso. Hoje em dia, muita gente o conhece por ser um dos jurados do The Voice Brasil há 10 anos, né? Mas o Lulu tem história, viu? A música sempre esteve presente na sua vida. Tanto que, aos 12 anos, ele formou sua primeira banda, inspirada inclusive nos Beatles, a Caveman. Depois tocou na Veludo Elétrico e na Vimana, junto com o Hit e o Lobão. O primeiro disco solo foi Tempos Modernos, de 1982, que já estourou com a música de mesmo nome. Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor No ano seguinte, 1983, ele lançou o segundo álbum, O Ritmo do Momento, com dois super hits que tocam muito até hoje. Esse aqui, ó. Nada do que foi, será De novo, do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará E também esse outro aqui, um clássico das playlists românticas. Ai, que nostalgia, né? E o Lulu tem tanta coisa, tanta música, tanto disco, que pra falar tudo teria que ter um programa inteiro só pra ele, né, Serginho? Então vamos relembrar aqui mais alguns hits? Tem uma que eu adoro, viu? Que é um verdadeiro clássico em karaokês e festas. Toda forma de amor, de 1987. Clássico mesmo, né? Aí, já nos anos 90, o Lulu lançou o disco Mundo Cane, que já chegou arrebatando as paradas com outro mega hit. Até meio repetitivo ficar falando isso, mas o Lulu é assim. Me disse essa aqui, não é, Rita? Claro que é hit. E lá vem outro, viu? Porque em 1995 estreou a novela Malhação, né? Que por cinco anos teve assim caminho à humanidade, como tema de abertura. Ela faz parte do disco de mesmo nome. Em sua participação no podcast Conversas Radio Disney, perguntamos, né, pro Lulu que álbum que ele mais gosta. E adivinha qual que ele respondeu, ouve aí. Eu gosto muito do álbum Assim que a Minha Humanidade, que foi um álbum que eu fiz com o produtor Meme, que foi um pouco, virou minha chave mais completamente da expectativa que se fazia de que todo artista brasileiro naquela época fizesse rock. E o meu interesse era muito mais amplo do que aquilo. E fiz um disco produzido por um DJ com evidente apelo dançável. Era o que eu queria. Uma música de uso, de não de... Uma música democrática que apelasse a todo mundo. Homens, mulheres, gays, lésbicas, pretos e brancos, amarelos. Todo mundo, assim, uma coisa que ficou engraçante. A Assim que a Minha Humanidade, a canção, com aquele arranjo, tem que falo de cordas no livro Oliberti, que permaneceu durante seis anos, cinco para seis anos, como abertura de um seriado juvenil na televisão, e que foi muito, muito, muito marcante. E tem essa coisa, né, a gravação original de Assim que a Minha Humanidade de 94. E naquele momento, daquele momento em diante, era praticamente o meu maior sucesso. E o Lulu Santos é um cara que se adapta ao seu tempo, né? Hoje em dia, por exemplo, ele tem feito várias parcerias com artistas mais novos, como o Vitor Kley, Melinho, outro eu e Fresno. O que faz aí ser admirado pela galera da nova geração também. E todo mundo tem que conhecer um artista como o Lulu, né? Então fica aqui nossos parabéns novamente, Lulu Santos! Cheio de aniversário hoje, né, Serginho? Já teve o J Balvin, agora o Lulu Santos. Parabéns pra todos. Felicidades, viu, Lulu? Muitos anos de vida e seja sempre bem-vindo aqui na Rádio Disney, tá? E agora tem um trecho de Já Faz Tanto Tempo. Fresno, junto com o Lulu Santos. Não, eu não sei superar Parte de mim não quer Que você seja feliz E a outra parte odeia tanto Essa parte ainda me diz Que eu preciso evoluir Sobre pena de nunca ter No rosto o sorriso que eu vi em você Já faz tanto tempo Você não sai do pensamento Atenção, atenção Que chegou a hora que todo mundo tava esperando Eu, inclusive, viu? Chegou a hora do nosso Top 5 E agora o Top 5 do Ranking Rádio Disney Nosso Top 5 já começa com um grande salto É que vontade de morder da Simone Simaria Com Zé Felipe saiu da 18ª posição Direto pra 5ª, né, Pri? Uau, grande salto mesmo, né? Mas, ó, a maior notícia delas esta semana Foi a discussão entre as duas irmãs Na gravação do programa do Ratinho É, mas a Simone abriu uma caixinha de perguntas Lá no Instagram E já falou que não é pra ninguém se preocupar Afinal, irmãos brigam mesmo E foi só isso que aconteceu Que o amor que elas sentem Uma pela outra é maior do que tudo isso, tá? Isso faz só uma briga de momento Por aqui eles chegam no nosso Top 5 E querem ficar, viu? Vontade de morder Simone Simaria Com Zé Felipe nesta posição 15ª posição O João que perdeu a primeira posição, né? Mas tá por aqui ainda A música idiota Já pode se dizer que é um dos grandes sucessos Da sua carreira, é ou não é, Pri? Ah, eu acho sim E eu faço parte dos Loucos, né? Que é o nome da legião de fãs do João Então eu sou suspeita pra falar, viu, Serginho? Inclusive, você assistiu a matéria do Fantástico com ele? Ah, eu assisti, achei chique demais Ele com a sua própria reportagem lá Então, ele voltou, né? Pra sua cidade de América Brasileira E mostrou sua casa e sua família Eu adorei conhecer o quarto dele Que agora, inclusive, virou praticamente um altar Pros presentes dos fãs E a família do João guarda tudo Que ele ganha naquele cantinho Eu achei muito legal Ou seja, o João é um cara muito gente boa mesmo, né? E no ranking, sua música idiota Ficou nessa posição aqui, ó Quarta posição Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um idiota ama E a medalha de bronze vai pra ele Tiaguinho Outro cara gente boa que a gente não cansa de elogiar, né, Serginho? Falta você perder o segundo lugar Mas como a música é boa mesmo, continua por aqui E o Tiaguinho se dá bem com todo mundo mesmo, né? E tá sempre sendo convidado aí Pra participar dos trabalhos de outros artistas, né? O próximo será no DVD da Cláudia Leite Que será gravado no show Prainha da Claudinha Dia vinte e cinco de maio No interior de São Paulo Além do Tiaguinho Ainda vai ter participação da Juliette e da Lúcia Alves, viu, Pri? Só gente boa, né? E o que queriam estar lá? O que será que eles vão cantar, né? Pagode com axé Já gostei Bom, enquanto isso A gente curte mais um sucesso do Tiaguinho Falta você nessa posição aqui, ó Terceira posição Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo Não sei de nada O seu trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você E depois de ter o subida máxima da semana com o SIG Sua parceria com o J-Bolvin O Ed Sheeran Aparece novamente por aqui, viu? Dessa vez com a Camila Cabelo Na música Ben Ben Segundo lugar pra eles Medalha de Prata que fala, né, Pri? Eu adorei que a Camila conseguiu a Medalha de Prata Eu gosto muito da vibe dela, né? Essa pegada latina, pop, alta astral E eu fiquei sabendo Que ela é super amiga das artistas brasileiras, viu? Lá no Quartiela, por exemplo Ela foi no camarim da Anitta E tirou várias fotos com ela E até a Juliette apareceu por lá E nem acreditou, né? Que tava conhecendo a Camila de perto E tem mais, viu? Essa semana foi a Júlia B Que deu a entender Que também é amiga da cantora cubana A brasileira escreveu no Twitter Que deu uma pedra de presente pra Camila Uma pedra? É Mas não é uma pedra qualquer não, Pri É uma pirita, né? Uma das mais poderosas pedras de prosperidade Que existem, viu? Ela atua como um imã Pra atrair coisas boas pra sua vida Você viu só que legal? Ah, bom Pedra assim eu também queria, viu? Mas agora tem Camila Cabelo e Ed Sheeran com Bambam Nessa posição aí Diga, vinheta Segunda posição E agora a música que você Elegeu como a número 1 do ranking Rádio Disney Então chegamos ao topo O lugar mais disputado do nosso querido ranking Rádio Disney E depois de tentar, tentar, tentar Ela finalmente chegou onde queria, né? Gloria Groove levou seu vermelho Pro topo do nosso ranking Rádio Disney Coloca então essa medalha no peito dela aí Pri, mais do que merecido? Pode deixar que eu coloco E essa fase Lady Leste da Gloria Só tem trazido coisas boas, né? Começou lá em 2020 com Bonequinha Veio a Inquisitiva Queda A Forte Leilão E claro, o vermelho Que não sai da nossa cabeça Essas músicas estão tocando bastante mesmo, né? Aliás, a gente perguntou pra Gloria Se ela não enjoa de cantar alguma música dela Seria o que ela respondeu, ó Ah, acho que faz parte um pouco Enjoar das suas músicas Mas o enjoar é tipo assim Eu procuro redescobrir a música Por exemplo, esse rolê de montar Sete listes de turnê É muito bom Porque você é obrigado a ouvir as suas músicas Que você já tem E encontrar músicas que se encaixam nela Ou tipo, redescobrir remixes dessa música Pra você levar uma coisa diferente pro show Então acho que sempre tem uma oportunidade De se reapaixonar pela própria música, sabe? Eu tento Tipo, eu assumo que eu me invisto nessa Nessa de tipo, não enjoar das coisas Porque eu sei que Pra mim pode ser uma coisa que já passou Mas pra alguém que tá ouvindo Tem uma importância mais questão de ver aquilo ali, sabe? Aí eu procuro me reapaixonar de algum jeito Pra eu também gostar um pouquinho A não ser o que já era O arroz com feijão Pelo menos tem uma evolução Eu adorei essa resposta É uma questão de redescobrir a música mesmo E continuar curtindo, né não? Primeiro lugar pra essa artista incrível Glória Groove com Vermelho Primeira posição Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão E não teve jeito Aconteceu De novo Acabou nosso tão querido ranking Rádio Disney, né? Você acredita? Mas não esquenta não, viu? Que é só continuar votando Mandando sua mensagem Que semana que vem A gente tá de volta Cheio de novidade E curiosidades pra você Tá bom? Que é isso que a gente gosta de fazer, né? E a gente faz sempre o melhor Pra todo mundo curtir Então agora é hora de dar tchau, né? Dona Priscila Beijo pra você, viu? Tchau, Serginho Semana que vem a gente tá de volta, viu? Encontro marcado, olha lá Obrigada aí pela companhia Beijo, galera Beijo, beijo, beijo Até semana que vem, então, família Tamo junto Esse é o podcast ranking Rádio Disney